E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Far Cry 4 e bom pessoal, a gente tá de volta aqui no aeroporto de Kirat, a gente tem uma missão ali com o Willys, só que, é, eu ia acabar de pegar aqueles negócios ali, só que agora, vamos ali fazer a missão, vamos continuar a missão ali com o Willys, tá aqui do outro lado. Vamos lá, achei que tinha travado, já estou encerrando aqui, pronto, meu último trabalho pra você, agora você está na reta final, entra. Beleza. Segure isso, acabei de beber um balde de café, vou precisar disso em breve. Nossa. Vou falar a real pra você e não será nada agradável. Seu pai tentou matar sua mãe porque ela estava prestes a fugir de tudo. O caminho dourado, o Kirat, a causa. O quê? Fato, sua mãe era uma Hakuna Matata, ou seja lá como chamam as jovens hoje em dia. Fato, sua mãe espionou o Pagan, mesmo gostando do cara. Fato, seu pai era um patriota e nunca conhecia um patriota que não fosse filho da puta. De resto, hum. Outro tenente da Yuma precisa de uma missão. Cuide disso! Beleza. Vamos lá. Ótimas informações aí, né? Passou o AJ absorver. Morte de cima, beleza. Se eu não me engano, é essa missão que me libera... Eu acho que é essa missão, uma morte de cima, que me libera pra fazer uma chave para o norte, sei lá. Tempo. Tá. Tá, vou ter que pular aqui. Vamos lá, vai dar certo. Ou talvez não. Sem cair. Sem se matar. Tá, vamos... Vamos subir. Abra ele todinho na faca, ou no que estiver a mão. A Yuma vai entender a mensagem. Câmbio, desligo. Beleza. Vamos tentar achar esse tenente da Yuma. Tá, o que eu posso fazer aqui? Já vê se eu acho algum soldado. Aparentemente, não. Tá, eu tô escutando alguns soldados. AJ, não tava brincando quando disse para abrir o alvo todinho. Preciso que deixe o corpo intacto. Armas explosivas causam dano demais. Então terá que usar uma lâmina. Chegou a hora de botar a mão na massa, como antigamente. E pra que precisa do corpo intacto? Ah, AJ, não me tirei pra você. Tá, ele não deu informação, né? Tá tendo um cara ali, só que não tá querendo marcar. Tá ventando demais pra poder marcar o cara ali, ó. Tá, marcou. Porque a gente tá atrás daquele ali. Tá, aqui vai ter que ser na base do stealth. Ah, tem um diamante aqui, ó. Cadê? E é... Ali, ó. Tá, aparentemente tem só esses três ali, ó. Vamos ver se vai dar certo. Tá, se tem mais um cara ali, ó. Ah... Outro ali. Outro ali. É... Negócio, como que eu vou chegar lá, né? Valeu, falou. Valeu, falou. Já deu ruim na missão, né? Ah, saco. Já deu ruim na missão. Vou ter que fazer de novo. Tá, vamos de novo. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Vê, tá bom. Negócio. Vamos ver se dessa vez eu consigo. E não vai dar ruim. Tá, tem um cara ali. Ah... Tem mais um cara aqui, que foi o que me chamou a atenção. Vamos aqui da outra vez. Ou não, né? Não, né? Não, não. Aí. Acho que agora vai dar certo. Valeu, falou. Tá, pelo menos eu já tô vendo onde que tá o cara, né? Estou escutando um leopardo aí. Ali, ó. Tá, eles estão preocupados com o leopardo. Talvez eles perdem um pouquinho. Ali, ó. Eu ainda não matei o cara, né? Mas tudo bem. Talvez tenha sido o leopardo. Só que, sendo que já matou, eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Calma. Agora também eu não preciso mais me preocupar, né? Valeu, falou. Cadê o cara? Ali, ó. Aí. Beleza. Vamos lá. Deu certo. Demorou um pouquinho, talvez, mas deu certo. Por que que o wingsuit não abriu? Alguém me explica. Agora o wingsuit abriu do nada. Tá, vamos lá. Eu sinceramente não sei por que que o wingsuit não abriu. Talvez dê você por conta da arma que eu tava. Mas, sinceramente, eu não sei por que que ele não abriu. Vamos tomar cuidado aqui e vamos só curtir aqui a paisagem. Vamos curtir aqui essa parte, essa experiência. Vai dar certo. Vamos ver se eu não vou morrer porque eu bati em alguma pedra dessa daqui. Eu só tô indignado por que que o wingsuit não abriu. Não, 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 não. Nada de avalanche também. Não. Ah, saco. Tá, vamos de novo aqui. Eu só sinceramente não sei por que que o wingsuit não abriu. Vamos ver se não vai dar ruim dessa vez. Eu só não sei, sinceramente, por que que o wingsuit não abriu. Eu tô indignado com isso. Tá, agora ele abriu. Agora ele decidiu abrir. Eu, sinceramente, não sei por que que o wingsuit não quis abrir da outra vez. Sinceramente, eu tô indignado com isso. Mas, boa. Vamos descendo aqui a montanha. Vamos de boa. Vamos ver se não vai dar ruim dessa vez. Talvez eu esteja mais alto do que eu deveria. Talvez. Vamos lá. Vai dar certo. Vamos só curtindo aqui a paisagem. Vamos curtindo a experiência. Talvez eu não bato em nenhum local aqui, né? Eu vou ignorar aquele helicóptero ali. Sinceramente. Ah, merda! Ah, avalanche? Não. E aí, vai dar certo. Não. Tá meio estreito aqui. Talvez. Talvez aqui dê ruim. Talvez. E aí, 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 aí. Foi. Aí, vai dar certo. Vai dar certo. Aí, foi. Ótimo. Vamos fingir que a missão foi perfeita. Vamos fingir que deu tudo certo. Já eliminou de vez o alvo? Sim. Dei um jeito no cara. Agora vamos atrás da ilma? Pense nessa informação como seu último pagamento. Você anda assassinando ativos da CIA esse tempo todo. É uma faxina geral. O Pagan já não representa uma ameaça clara e atual nos Estados Unidos. Precisamos apagar nossa presença em Kirat. Você fez um trabalho bom demais. Então, tudo o que me contou é mentira. Sabe o que disse sobre sua mãe e seu pai? Era tudo verdade. O que eu te contei sobre a ilma? Pode perguntar pra ela pessoalmente. Que porra você tá fazendo, cara? Sinto muito, garoto. Mas é como eu te disse. Todo patriota que eu conheço é um filho da puta. E deu ruim. Aí. Ato 2 concluído. Muito bom. Você deixou o saco na cabeça dele? Dá pra ele respirar? Você fez uns furos pra ele não sufocar? Olá. Gostou de nosso tempo com a CIA? Bem-vindo a Durgesh. Peço desculpas pelas acomodações espartanas, mas você anda sendo bem filho da puta, não é? Andando por aí com o caminho dourado. E coitado do povo. Ainda está magoado pelo que ele fez com seu amigo macaco. Ah, qual era o nome dele? É... Demente? Doente? Dalmatan? Ho-yet-na. Desculpe-me pelo incômodo. Mas deixe-me convencê-lo disso, Yuma. Você está prestes a fuder os miolos do garoto. Que dá um pouco de açúcar nesse seu sanduíche de merda? Tanto faz. Você já viu ele. Ele ainda está respirando. Agora vai embora. Tem que trabalhar. Certo, certo, certo. Mas eu quero ele vivo. Com todas as partes que contam intactas. Uma última coisa. Sabe, AJ, eu sei que isso é difícil. Mas considere isso amor sincero. De prisão. Afinal, você tem uma suíte com vista espetacular. Ah, sim. E um conselho final. Eu não dormiria muito perto da borda. No chão. Por quê? No chão, porra! Eu estou no chão. O que está fazendo? O que é isso? O que está fazendo? 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 Eu sou eu que estava caindo. Muita gente cai por aqui. A maioria não acorda. É isso que você já faz. A gente já caga. Aí. Então tá. Não olhe para baixo. Mas pelo que luto, só espero que acabe logo. Tá certo. No Game of Thrones tem uma prisão bem parecida com essa daqui. Tá. As seringas de cura recuperam seis barras de saúde. Tá certo. Eu vou continuar juntando aqui. Falta só mais um ponto de habilidade. Beleza. Vamos... Vamos para a Zark da... Prisão do Gash. Vamos para a Zark da prisão. Não sinto dor. Não sinto nada. As paredes são finas. Não sinto dor. Não sinto nada. Eles pintam as paredes. Nada. Para quem quiser ler aí, tá aí. Você quase não consiga fazer ouvir isso. Não tem nada aqui. Que é louco. Deu. Fica atrás de mim. Atrás de você. Eu acho que nem precisou andar agachado. Tem mais uma anotação aqui. Não. Tá. Não é aqui ainda. Precisa achar um jeito de usar o Arpel aqui, ó. Os seguidores de Kalinari. Eles eram uma grande civilização. Diferente do povo patético que compõe Kirat hoje em dia. O que é que eu vou fazer para passar dali? Eu sinceramente, eu não lembro. Não fui eu, AJ. O quê? Eu não matei, Mohan. Apesar do que você pode ter ouvido. Se eu pudesse ter matado alguém, teria sido a Ishiwari. Aquela vagabunda da sua mãe. Vai se fuder. É só desistir. Fúlio, por favor. Se pular, espalho as cinzas dela para você. Tá. Vamos de novo. As pessoas que empalharam essa cidade. Vamos ver. Eles eram uma grande civilização. Diferente do povo patético que compõe Kirat hoje em dia. Não. Não. Tá. Ah, é assim que eu vou passar. Tá, não é aqui. Eu, por um breve momento, achei que aquele bicho ali estava me perseguindo. Tá, vamos continuando aqui de boa. Tá, eu vou dar uma olhada aqui, né? Não tem nada, não. A visão assim tá meio turva. Então, tá meio complicado de ficar vendo aqui o que tá se passando direito, né? Pra cá, talvez. Vamos ver. Eu tenho que achar alguma coisa pra usar de arpel. Aqui tem uma faca. Não. Vai ser útil. Tá. Próximo. Tá. Pra cá? É, vamos pra cá mesmo. Tem que achar a corda agora. Tá. Vai dar ruim. É... O que mais que eu preciso de achar aqui? O Pagan era meu rei. Teria feito qualquer coisa por ele. Mas sua mãe tirou ele do bom caminho. Eu tentei avisá-lo, mas ele não quis me ouvir. O amor dele, o Korychouari, acabou com ele. É, o que mais que eu preciso de achar aqui? Tá. Aquele ali vai dar ruim também, não vai não? Talvez não. Ah... Ahm, aqui não tem nada. Ahm, tá. O negócio é que aqui dessa vez a gente não tem o tigrinho, né? Se tivesse, ia ajudar bastante. Ahm. Ali acorda. Valeu, falou. Valeu, falou. Valeu, falou. Valeu, falou. Tá, vamos lá. Corre, AJ. Segura. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá, a gente pode soltar já. Tá onde mais? Ali, ó. Enquanto ele caía na escuridão, descobri minha verdadeira vocação. Encontrei Kalinag. Quando eu chegar a Shangri-La, vou derrotar Rakshasa e renascerei como Kalinah renasceu. Concluirei o que Kalinah não conseguiu. Vamos vazar. E construirei uma civilização verdadeiramente fantástica aqui em Kirat. Tá, vamos continuar escutando o que essa aí louca dessa Yuma tá falando aí. Aqui. De boa. Vamos escapando aqui. De boa. De dentro da prisão. Tranquilo. Sem problemas. Aí, vai dar certo. Aí. Eu acho que também agora aqueles bichos lá de Shangri-La não vão vir atrás de mim aqui, não. Vamos continuar descendo aqui, ó. Ou não, né? Falei cedo demais que eles não iam vir atrás de mim. Então, vamos pegar aqui, ó. Tá, por enquanto, a gente tá ferrado. A gente precisa de escapar aqui da prisão, só que a gente tá sem arma. Não. Não. É. Não. Deixa eu ver aqui. Cachorro não. Tá. Não. 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 E é. E, é. Tá por aqui, ó. Vai dar certo, vai dar certo. Eu acho. Vai dar ruim. Valeu, falou. Eu vou tentar, mas não vai rolar, sabe? Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui é loucura. Eu não deveria estar tentando escapar dessa forma. É, vai lá. Vai lá, vai dar certo. Vai lá. Saco. Tá, dessa vez eu tô num local que é um pouquinho melhor. Vamos vazar daqui. Tem que ir com ele. Tem que ir com ele, ó. Tem que ir com ele, ó. Minha arma que tava aqui, ó. Não é bem a arma que eu tava usando, né? Mas já ajuda bastante. Eu acho que eu posso pegar aqui a 12 também, né? Tá, tá melhor aqui as coisas, né? Agora eu posso ferrar um pouquinho mais a missão aqui. Mas vamos tentar aqui. Mas vamos tentar aqui. É... Tô de boa. Eu preciso chegar ali, ó. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá quase de boa. Tá, eu acho que eles acharam algum corpo ali. Foi. Agora é só fugir. De boa. Tranquilo. Aí. Aí. Foi. Nem precisei usar as armas direito. Não, 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 não. Olha pra você Parece bem Para alguém que acabou de sair de... do Gerst Graças a Kira o achamos antes de você morrer congelado Como me encontrou? Kira me mostrou o caminho Levou uma semana pra te achar Não parei de rezar pra que você voltasse a salvo E os deuses ouviram minhas preces Obrigado Não me agradeça Agradeça a Kira Além disso, te manter vivo é bom para a causa Isso é uma coisa que a Amita não entende Eu sempre vou te proteger Não olhe para baixo Missão completa Beleza Então tá aí Completamos aqui então mais duas missões basicamente A gente conseguiu fugir da prisão de Durgest lá A gente conseguiu fugir É o mais importante de tudo Então daqui a gente continua jogando Far Cry 4 Daqui eu continuo o game aqui Estou gostando bastante de gravar a série Então é isso Eu vou ficando por aqui Quem gostou desse vídeo deixe seu like Compartilhe aí nas suas redes sociais E se gostou e não faz parte do canal Ainda se inscreva E também não se esqueça de ativar o sininho Fazendo tudo isso ajuda bastante Ajuda com o crescimento do canal E o canal crescendo Me dá mais oportunidade De trazer mais conteúdo para vocês Então é isso Até o próximo vídeo Beleza então Valeu Falou E até mais E até mais E até mais E até mais